Queria, em primeiro lugar, depois de cumprimentar de uma forma geral todos os que aqui se encontram, agradecer muito a disponibilidade que os nossos convidados demonstraram em poder participar como oradores nesta iniciativa. Aos representantes da Associação Nacional de Municípios, o Vice-Presidente, Engenheiro Rival Esteves, do Governo, o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, da SIP, da Confederação de Turismo, da Confederação de Comércio, enfim, a todos os dirigentes do movimento associativo, as Sras. e Srs. Deputados que aqui se encontram, autarcas, dirigentes partidários, cidadãos que quiseram aceder ao nosso convite. Queria também agradecer de uma forma particular aos Srs. Vice-Presidentes do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Ramos e António Rodrigues, que idealizaram e operacionalizaram este colóquio e, neste momento de abertura, dar-vos uma nota necessariamente sintética daquilo que nos move com esta realização. Eu creio que é muito redundante estar a falar do Portugal 2020 e da sua importância porque é concebido por todos que se trata de uma oportunidade enorme de financiamento do investimento em Portugal, numa altura onde há inegáveis dificuldades nesse domínio. Se trata de uma, mais uma oportunidade, eu diria, de podermos promover com os fundos europeus o desenvolvimento do nosso país e projetar, do ponto de vista social, do ponto de vista concluir que vamos para o quinto quadro comunitário, depois de, antes dos quadros comunitários, termos já tido um programa de pré-adesão e de adesão à, então, comunidade económica europeia e, portanto, de não sermos propriamente novatos ou estreantes na abordagem de um tema tão relevante. E é importante dizer isto só porque esta é uma circunstância em que já temos um grande caminho de aprendizagem percorrido e, portanto, onde se impõe que todos tenhamos capacidade e competência para evitar cometer os erros que no passado foram cometidos e para poder responder de forma mais positiva aos desafios que ainda se mantêm intactos quando falamos de um programa desta envergadura. Durante muitos anos houve um grande investimento do ponto de vista das infraestruturas. Não sou daqueles que não reconhece que houve muitos erros que foram cometidos, mas também dos que reconhece que muito do desenvolvimento que conseguimos alcançar nos últimos anos em Portugal se ficou a dever também à utilização deste importante instrumento financeiro. Não vale a pena deslinhar naquilo que foi também muito positivo para o desenvolvimento do país, a utilização dos fundos europeus nestes anos em que tivemos acesso a essa fonte de financiamento. E também, quando muitos hoje dizem que se calhar o tempo já não é de investir tanto nas infraestruturas, isso significa que esse investimento já foi feito e que muitas oportunidades foram criadas e desenvolvidas em Portugal à conta de um grande investimento que, de facto, fizemos em vários níveis ao nível da infraestruturação do país. Diria que esta nova oportunidade que temos pela frente deve conjugar um exercício responsável da utilização deste financiamento, por todas as razões já conhecidas e também pela circunstância das dificuldades financeiras que atravessamos e que vamos continuar a atravessar nos próximos anos com uma preocupação de termos um programa que, como está, enfim, traçado, visa atingir a vida das pessoas e da nossa comunidade naquilo que é mais importante, o capital humano, o investimento reprodutivo, a capacidade de termos uma economia geradora de oportunidades e de emprego e de podermos, no fim, ter um país onde todos os cidadãos e as empresas, as entidades públicas, tenham a sua oportunidade de levar bem-estar à vida cotidiana dos portugueses, das famílias portuguesas. Temos alguns indícios que são bons relativamente ao que já foi feito no lançamento deste novo quadro comunitário de investimento. Por um lado, a circunstância de termos sido um dos primeiros países a apresentar um acordo de parceria à União Europeia, a circunstância de termos também sido um dos primeiros países a aprovar os programas operacionais, de, creio poder dizê-lo, ter sido um processo muito participado, quer com os parceiros sociais, quer com as autarquias, com muitas instituições que cruzam a sua atividade com a dinâmica própria deste apoio. E, por isso, olhando para aquilo que já se fez nestes últimos anos, podemos sentir-nos inspirados para fazer ainda mais e melhor nos próximos anos. Não é propriamente numa atitude de contemplação que nós queremos olhar para aquilo que já fomos capazes de fazer até agora. É apenas de termos a noção de que cumprimos algumas etapas, mas se impõem agora não perder objetivamente a oportunidade. E o que nós queremos aqui hoje debater convosco, ouvindo a opinião dos parceiros sociais, das autarquias locais, do Governo, dos cidadãos e das instituições que aqui estão, o que nós queremos é contribuir no Parlamento, no exercício da nossa função, que é simultaneamente de promoção do debate político e também de escrutínio daquilo que é a ação do Governo, queremos tirar algumas conclusões, apontar os principais desafios, as principais oportunidades e poder conjugar depois na nossa ação o suficiente para podermos ter também uma participação positiva neste processo. Nós vivemos, como já disse há pouco, tempos de muitas restrições, de muitas dificuldades. Isso só faz agostar em nós ainda mais a nossa capacidade de não desperdiçarmos as oportunidades. É importante que neste processo se possam iluminar algumas barreiras que dificultaram a prosecução de objetivos no passado, nomeadamente em termos de excessiva burocracia, que ainda muitos se queixam e apontam como um dos desafios mais importantes vencer no futuro próximo, sermos capazes efetivamente não de lançar dinheiro para os problemas ou para os projetos, mas de financiarmos obras nas empresas, obras nas instituições, obras nas autarquias, que promovam maior competitividade no nosso país, que promovam uma capacidade económica mais dinâmica e mais capaz também de gerar oportunidades, nomeadamente oportunidades de emprego. Sabemos o quadro que foi definido para nortear a aplicação destes fundos, sabemos que ele hoje mais do que nunca se dirige à obtenção de resultados e que por via disso vai aumentar também a exigência que nós todos teremos de ter para com aqueles que apresentam as suas candidaturas. E eu que sou político e que, enfim, nos últimos 20 anos partilhei muitos dos projetos que colegas meus, independentemente da sua origem partidária, apresentaram nas autarquias, apresentaram em conjunto com organizações da sociedade civil, bem sei que à partida todos são bem intencionados e bem sei que à partida todos têm como grande desiderato obter mais competitividade, mais capacidade, mas muitas vezes à luz dessa proximidade com os projetos e com as candidaturas, nós perdemos de vista a exigência que devemos todos procurar em não esgotarmos a nossa capacidade só na circunstância de apresentarmos projetos. Nós temos que ser muito mais exigentes do que isso e temos efetivamente de procurar atingir resultados, pugnar pelo alcançar desses resultados e todos, no fundo, sermos escrutinadores daquilo que os outros estão a fazer e a desenvolver. Temos, se calhar, que olhar um bocadinho de forma mais desapaixonada para os projetos, para as candidaturas e termos aqui alguma frieza de, efetivamente, dar mais apoio a quem merece, por força dos resultados que obtém, ser mais digno do apoio que se lhe está a oferecer. E creio que esse caminho está patente nos documentos que já são hoje conhecidos, numa lógica que visa, eu diria, reciclar a nossa capacidade de investimento, mesmo dentro dos fundos que estão adestritos a este programa, e que deve estar sempre também no centro das nossas preocupações, devem ser contributos positivos para um desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Outro dos desafios que não fomos capazes de vencer na época das infraestruturas foi o de alcançarmos um espalhar das oportunidades de igual modo por todo o território do país. E não é por falta de infraestruturas. Eu costumo dizer muitas vezes que Portugal falhou, falhou o objetivo de combater as assimetrias regionais e de aproximar as oportunidades do interior com o litoral. Basta ver a evolução demográfica, aquilo que continua a acontecer com a perda de muita população e grande parte dos concelhos dos municípios do interior do país face aos do litoral, para percebermos que talvez não tínhamos feito mal. Bem pelo contrário, fizemos seguramente bem em dotar o nosso interior das infraestruturas. Agora, não estamos a conseguir utilizá-las com a capacidade que elas dão a esses territórios. E isso não deve ser perdido de vista do nosso prisma neste novo impulso de investimento e por isso fico muito agradado que se possa vislumbrar aqui alguma discriminação positiva em termos de capacidade de investimento nas empresas, na competitividade da economia com os territórios de baixa densidade. Só assim, creio, se poderá por um lado utilizar a capacidade instalada que advém desse espalhar das nossas infraestruturas e por outro lado que se obtenham condições para fixar as pessoas nesses territórios, dando-lhes uma oportunidade de terem um projeto de vida que as faça naturalmente não sair dos locais onde muitos nasceram e cresceram em busca de uma oportunidade que não têm nesses territórios. E também não queria nesta primeira intervenção deixar de observar que dentro desta lógica eu bem sei que hoje o Portugal 2020 muito direcionado para as questões da competitividade, do emprego, da economia também da inclusão social, é um traço que convém aqui anotar, mas está porventura menos direcionado do que aquilo que foi no passado para os projetos que envolvem as autarquias locais. Mas não vou aqui dissertar sobre isso, vou apenas dizer que no nosso entendimento não devemos descurar também esta componente. Muitos, vários, para não ser se calhar tão exagerado, dos erros que nós cometemos também se ficam a pagar em face de opções erradas que o poder local tomou. Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso e creio que nenhum autarca de nenhum partido também tem dúvidas quanto a isso. Mas é verdade que hoje o espaço para o erro nas autarquias está muito limitado. As alterações legais que por força das circunstâncias, porventura e por força também de algumas opções políticas que fomos tomando ao longo dos últimos anos fazem com que essa margem para o exagero esteja hoje muito limitada. basta ver, por exemplo, as regras de natureza financeira que hoje têm que ser cumpridas por uma autarquia local, para perceber que não é mais possível haver candidaturas para tudo e mais alguma coisa, mesmo sem garantias de financiamento e sem garantias de resultado. E por isso, se os autarcas e as autarquias são sempre parceiros de confiança neste caminho, hoje mais do que nunca, quanto mais não fosse, porque há também essas limitações, devemos olhar para as potencialidades do municipalismo, do associativismo intermunicipal como um espaço onde é necessariamente bem-vindo o apoio ao investimento que estes fundos comportam. Depois, como disse há pouco, também me parece muito relevante que um projeto destes tenha como pano de fundo políticas de inclusão social. Em boa hora, o Governo introduziu esta novidade nos principais eixos que orientam a execução e, enfim, todo o caminho inerente à concretização do Portugal 2020, porque, mais do que nunca, nós hoje podemos dizer que as pessoas, as instituições da economia social foram, efetivamente, parceiros inesgotáveis na sua capacidade de esforço e de auxílio à dificuldade nos últimos anos. E é bom que esta parceria, que tão bem se evidenciou em tempos de crise e dificuldade extrema, possa também ser vivida num período que nós ambicionamos, seja de desenvolvimento, de crescimento económico, de abertura de novos horizontes de desenvolvimento social. É, para mim, como social-democrata, também muito positivo poder aqui dar esta nota e poder, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo pelo facto e pela circunstância do Governo, nesta ocasião, ter dado uma ênfase grande não só ao capital humano, mas também às sinergias que se podem conseguir no âmbito da relação entre o Estado, a administração e o setor social. Nós, nesta legislatura no Parlamento, aprovámos de resto e por unanimidade uma lei de bases da economia social e fica muito bem inscrito o desígnio que quisemos, com essa aprovação, trazer para o Parlamento aquilo que está pensado para este quadro comunitário de apoio. Para concluir, gostaria também de vos transmitir o seguinte. Estamos aqui de peito aberto para debater, para ouvir e também para cumprirmos a nossa obrigação. O Parlamento não pode ficar dissociado daquele que é o instrumento financeiro de maior envergadura que Portugal tem para os próximos anos. O dinheiro é sempre importante, porque o dinheiro nunca é um bem que não seja escasso. Ele foi sempre escasso em todos os momentos da história, mesmo em tempos de grande crescimento nunca houve dinheiro para tudo. Em tempos de maiores restrições, ele é ainda mais importante. E gerir bem o dinheiro, gerir bem o dinheiro público, aplicá-lo bem, ser, como dizia no início, exigente com as regras com que ele se utiliza, com os resultados que se alcançam dessa utilização, é objetivamente um princípio que deve nortear a boa gestão pública e, por natureza das coisas, um domínio onde os representantes do povo tenham a obrigação de não poupar esforços. E nós queremos também, com esta interação, dizer-vos que no Parlamento o Grupo Parlamentar do PSD não vai, não é por ser o maior partido da maioria que suporta politicamente o Governo, que vai esmorecer essa capacidade e esse fim da sua ação, que é escrutinar a ação do Governo, e não só do Governo, das instituições, em matéria como esta. Não quero com isto dizer que não temos toda a confiança política nos nossos membros do Governo. Claro que temos, mas nós somos exigentes mesmo com os nossos. E, em face disso, hoje estamos aqui para ouvir, para debater, como amanhã estaremos aqui para trazer ao local mais nobre dos trabalhos parlamentares, ao Plenário da Assembleia da República, um debate sobre esta matéria. Devo até dizer-vos que não pomos de lado a hipótese de utilização de todos os instrumentos que nós temos, de debates temáticos, mesmo de interpelações ao Governo, não no sentido que estamos desconfiados daquilo que o Governo está a fazer, mas no sentido de que queremos ser nós também inspiradores de que o Governo consiga fazer mais e melhor. E, dizia há pouco, não é por sermos o partido liderante desta maioria, aquele que tem essa incumbência também de suportar politicamente o Governo, que nós nos vamos eximir ao cumprimento dessa tarefa, que, como vos dizia há pouco, é uma obrigação que sentimos. É também com esse espírito de acompanhamento, que, de hora avante, já o fizemos até aqui, mas, de hora avante, com o início da execução do Portugal 2020, não deixaremos de tomar. E temos a certeza, de resto, que o Governo terá toda a disponibilidade e, mais do que isso, todo o interesse em que o esclarecimento seja sempre o maior possível, porque isso vai necessariamente desembocar numa maior motivação, numa maior mobilização das forças da nossa sociedade para podermos levar a bom porto esta tarefa. E devemos fazê-lo independentemente das maiorias que houver no Parlamento, independentemente de sermos de poder ou oposição. Também não estamos aqui para fazer política partidária. Se há domínio onde nós não devemos concentrar os nossos esforços de conflitualidade partidária, creio que é este. Não significa que estejamos sempre de acordo e que tenhamos todos a mesma visão das coisas, mas uma coisa é haver diferenças de opinião contra as estratégias, contra este regulamento ou aquele, contra esta exigência ou aquela. Isso é, de facto, um campo de debate político e de confrontação partidária. Mas quanto aos grandes objetivos, ao grande desígnio que está subjacente à implementação de um instrumento tão relevante para o futuro do nosso país como este, quanto a isso, acho que não se justificam querelas demasiado acesas do ponto de vista do debate político. E queria também, com esta palavra e terminando, fazer um apelo para que não só os nossos deputados que aqui se encontram, os autarcas, as instituições, também os outros partidos políticos possam ter uma abertura a poder debater com este nível de responsabilidade e com uma concentração naquilo que é essencial, uma matéria tão importante como esta. Sejam todos, pois, muito bem-vindos. Espero, desejam e acho que posso antecipar. Tenho a certeza que não vamos dar por perdido o tempo que aqui vamos passar nesta tarde e que vamos sair daqui mais esclarecidos, mas eu queria também mais preparados para podermos aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado.